Foi enorme otimismo, porque você imagina, num momento como esse, com essa propaganda maciça do governo federal e ainda com um índice grande de desconhecimento em relação à nossa candidatura, já estamos sólidos num segundo lugar e, como se diz por aí, com viés de alta. Eu espero que com essa minha visita ao Espírito Santo, esse viés de alta aumente. Olha, nós vamos fazer uma campanha verdadeira. Eu não considero, é da minha natureza, é do Paulo também, do César. Eu não acho que alguém, por ser meu adversário, é meu inimigo a ser banido da vida pública, a ser exterminado. É nada disso. O que nós queremos é ter a oportunidade de apresentar a nossa proposta, respeitando os nossos adversários, mas dizendo com muita clareza, o Brasil merece muito mais do que está tendo. Merece crescer mais, merece administrações mais probas, portanto, mais decentes do que essas que estão aí a acabar, a aniquilar o patrimônio de empresas públicas importantes para a vida do país, como o caso da Petrobras, que vocês aqui conhecem tão bem. Eu vou fazer uma caminhada da alegria, dizendo sempre a verdade, mas sempre pronto, pronto para o bom debate em qualquer campo que ele se dê. Obrigado. Obrigado.